A outra coisa que eu tenho a dizer é que eu preciso trabalhar, me analisar, ficar bonita. Acordem cá. Todo mundo. Vou galinhar. A gente vai numa casa. Todo mundo vai ficar junto. Nesses últimos dias. Aí eu vou chegar lá, vou trabalhar, fazer meus trabalhos. Depois eu vou galinhar. Né? Sim. Né? Sim. Quem se perdou? Foi. Dei uma cólica em mim. Aí aproveitei que eu vim aqui pra lá uma. Pra pedir uma abelha. Vai ter aí, preta? Obrigada. Essa é precaução mesmo, ó. Vai lá embaixo, tua porra. Que foi, pá? Hoje eu ainda tava dormindo. O que é? O que é? Pega a picanha pra levar a tabacura. Então já leve. Não, vai, vai. Já bota qualquer coisa que eu tô pra levar. Leva tu, galinha. Vou levar a picanha no médico, hein? Meu amor. Senhão. Tchau. 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 Tchau.